Simon Gusteau Tô aqui de novo com o Sal Leira Cê vai ser bobaca? Cê vai ser bobaca, né? E aí galera, beleza? Tô aqui com o Saulo E a gente vai jogar uma parada diferente hoje Eu sei que vocês gostam daqui desses desafios loucos e tal E eu pensei em trazer uma parada foda aqui pra vocês Na verdade eu tô misturando aí uns joguinhos e pá E eu ainda não sei como vai ser o nome do vídeo Provavelmente você já deve saber Porque tá no título do vídeo Mas enfim, eu tô aqui com o Simon Twister Que é tipo um gênios Versão nova Que consiste em você acertar A sequência que ele vai mandando Lá de cores e botões E quem perder Vai ser melhor de três Quem perder vai ter que comer esses warheads Todas Tudo Na boca Engolir Enfim, tem que colocar tudo isso aqui na boca São nove balas São nove balas no total E elas são horríveis A gente andou experimentando uma, acho que a azul não é né A azul é a mais de boa A verde eu nunca experimentei Eu experimentei a vermelha que é uma bosta Mas é isso aí, vamos lá Vamos ver como é que a gente se sai Vai ser melhor de três Então, quer começar ou eu começo? Pode começar Beleza, vou começar Começar Beleza, vou começar Ai, caralho Puta, meu Deus 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 12 Caralho Nossa, meu Deus 13 Caralho, moleque Nossa 14 Puta merda 14, já ganhei 14, já ganhei 14, já ganhei 3, com a metade BOOM 4, com a metade 15, já ganhei Exemplo Sabia Sabia Era mais uma de estas filhas Boa! Boa! Já vai, né? Boa! Boa! Isso! Boa! Seis! Empatou! Empatou! Tá, se eu fizer mais que seis eu ganhei. Não, eu tenho que fazer tantas e eu tenho que passar o setor. Comentar! Essas bailas estão olhando pra mim. Contou! É a terceira já. Excelente! Cinco! Puts! Deu cinco! Comenta! Ah! Vamos! Deu cinco! Deu cinco! Deu cinco! Deu cinco! Deu cinco! Um... Deu cinco! Deu cinco! Seis 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 Tem mais um Eu não vi a última Isso! Isso! Dois a um! Eu não vi a última Isso! Dois a um! Dois a um! Beleza, galera, agora se eu ganhar essa porra Ganhei! Vamos lá! Vou matar! Cinco! Seis! Seis! Boa! 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 Seis! Boa! 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 Eu não vi a última filha da puta Boa! 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 Boa, meu cara! Boa! 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 ogenva! Boa! Boa! Va! Boa! É. É, Ostras. Cease. Oi! Cease! O que foi? Cease! Boa noite. 5, 5, só mais um. Ai, excêntra, excêntra, ganhei, ganhei, desfudei a costa não vai ter que comer com as boas todas, se fode, se fode, bom galera ó, a gente conseguiu só abrir 5, porque o resto tá tudo uma merda, tá tudo colado, ó bosta abrir, então vamos lá, que ó, ó, pra não dizer que isso, né, ó, é ácido puro que eu caí nisso aqui, vai, vai, tem que deixar a boca, hein, vai, 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 ah 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 Tá gostosinho, é? Tá bem gostoso Ficou de boa É, agora ficou gostosinho Ficou bom? Não fazendo isso Bom galera, é com isso que eu vou encerrando o vídeo Deixa aquele likezinho aí, ó Pelo salva, deixa o like Porque a cara dele, velho, não tem preço O cara passa tudo, velho Cê é louco Bom, deixa o like favorita, comenta o que achou E se você quer ver mais, vamos chegar a 30 likes Vamos começar aí, ó, 30 likes Se chegar a 30 likes, eu faço mais um desses aí Pra vocês, beleza? Bom, então é isso Valeu, falou Só que é o Felipe que vai me participar É isso aí, o próximo vai ser, não vai ser ele É o caso É isso aí, valeu, falou e até mais Nossa, dá ânsia, velho Cê quer cuspir? Agora que ficou doce, não quer cuspir Eu vou postar de Instagram essa porra Eu vou postar de Instagram essa porra